Olá, amigos do canal Jal Maza, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo naquele conjunto de edições especiais em que nós passamos a limpo o que aconteceu na última semana. No caso, a quarta semana do mês de abril, período que cobre do dia 22 até o dia 28 do quarto ano deste mês. Para tanto, nós vamos utilizar o Estado de São Paulo neste período, Começando com a edição da sexta-feira, 22 de abril de 2022, edição 46.938. A estrutura, vocês já sabem, nós apresentamos a manchete principal e uma manchete internacional. E neste dia, a manchete era sobre o embate entre poderes. Bolsonaro perdoa crimes de Daniel Silveira e desafia Supremo Tribunal Federal. O presidente alega liberdade de expressão. Os políticos reagem. Na página A15, no setor internacional, a guerra de Putin. Putin ordena cerco de usina, o último reduto ucraniano em Mariupol. O comando militar russo avalia que invasão seria custosa demais. Sargento da Ucrânia, escondido nas instalações, diz que munição está no fim e rendição é questão de horas. No dia seguinte, no sábado 23 de abril, a manchete era sobre segurança pública. Campanha para o governo de São Paulo põe em xeque câmeras usadas pela polícia. Criticada por bolsonaristas, a medida reduziu a letalidade da PM e elevou o número de prisões. Na página A14, no setor internacional, segundo turno, atrás em pesquisas, Lepam atrai votos com novo discurso e foco na economia. Especialistas e eleitores comentam alteração na imagem da candidata de extrema-direita. Após duas derrotas, ela nunca esteve tão perto de chegar à presidência da França. Mas, como nós sabemos, o presidente atual, Emmanuel Macron, acabou por vencer o pleito. No Estadão, do domingo 24 de abril, a manchete era sobre a corrupção. Delatores da Lava Chato querem anular acordos e reaver multas. Colaboradores cogitam questionar tratos feitos na justiça. A página A12, setor internacional, eleição na França. Muçulmanos dos subúrbios dão vantagem a Macron no segundo turno. A população islâmica, que votou em Melenchon, terceiro colocado no primeiro turno, abomina as políticas nacionalistas e a retórica anti-Islã de Marim Lepam. Para a próxima edição do Estado de São Paulo, a da segunda-feira, 25 de abril, a manchete era justamente sobre a França. Reeleição de Macron fortalece o Ocidente em guerra contra Putin. A vitória sobre Lepam revigora a União Europeia. A página A11, no setor internacional, segundo turno. Reeleição de Macron fortalece o Ocidente em guerra contra Putin. Apesar do bom desempenho de Marine Lepam, o presidente obtém mais cinco anos de mandato e evita que poder caia nas mãos da extrema-direita nacionalista e anti-Europa, garantindo, então, que a França permanecerá como um dos países mais importantes dentro da União Europeia. O Estado de São Paulo, na terça-feira, 26 de abril, tinha como manchete uma notícia vinda do caderno Economia e Negócios. Maior negócio envolvendo redes sociais. Crítico a limites na rede. Musk compra Twitter por 44 bilhões de dólares. Bilionário é um opositor das políticas de moderação de conteúdo. Já na página A11, portanto, uma notícia do setor internacional, nós tínhamos a França. Macron muda governo e foca nas eleições legislativas de junho. O presidente terá de enfrentar radicais de direita e esquerda para garantir uma base no parlamento. E, na edição seguinte, a penúltima desta sequência, quarta-feira, 27 de abril, a manchete vinha do caderno Economia e Negócios. Prejuízo para o contribuinte. O país tem 7 mil obras públicas paradas, orçadas em 9 bilhões de reais. Prefeitos se queixam de projetos paralisados há até 10 anos. Na página A13, setor internacional, a guerra de Putin voltava à tona. O Ocidente promete armas a Kiev. Vladimir Putin corta gás de Polônia e Bulgária. Os Estados Unidos convencem países aliados a enviar mais armamento pesado à Ucrânia para conter avanço da Rússia, que ameaça responder o que considera provocação da OTAN. E, para encerrarmos este período, nós temos o Estado de São Paulo, da quinta-feira, 28 de abril de 2022, em edição 46.944, onde a manchete, mais uma vez, veio do caderno Economia e Negócios, Crédito Agrícola. Subsídio para plantio se esgota. Orçamento não prevê mais verbas. Plano Safra 2022-2023, começa em julho e não tem recursos. A necessidade é de 22 bilhões de reais. Já na página A15, manchete do setor internacional, a guerra de Putin. Corte de fornecimento de gás russo aumenta a crise energética na Europa. A União Europeia acusa a Rússia de chantagem por decisão de suspender envio para Polônia e Bulgária. Até agora, a resposta mais dura de Moscou contra as sanções internacionais. Muito bom que vocês estivessem conosco acompanhando mais uma edição do seu Jornal do Maza, em que nós passamos a limpo o que aconteceu neste período da quarta semana do mês de abril. Vamos pedir, evidentemente, que vocês deixem aquela curtida, aquele joinha, se inscrevam no canal, deixem um comentário e compartilhem este vídeo. Tudo isso ajuda o nosso canal a crescer. Muito obrigado. Eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.